Isto também era do MRB de Almeida? Mais de um quarto do século da história cabo-verdiana é contada nos 323 números do jornal Notícias de Cabo Verde, que estavam em Lisboa e regressam agora ao arquipélago oferecidos pela filha do último diretor. Helena Neto, proprietária da inédita coleção de jornais, tem a ambição de que estes exemplares sejam vistos pelo maior número de pessoas e desloca-se esta semana ao Mindelo, onde vai oferecer a coleção à Biblioteca Municipal. O jornal custava um escudo e foi fundado por Manuel Riper de Almeida, empresário de sucesso na ilha cabo-verdiana de São Vicente, com uma particular paixão pelas artes e ideias. A publicação durou 31 anos, com uma periodicidade instável, e relatou nas suas edições a história de um cabo-verde que lutava contra a fome num mundo atravessado por uma guerra mundial, ilustrado com muitas fotografias das principais figuras de um Portugal que ainda queria ser imperial. O jornal foi sempre publicado em São Vicente, por isso é que eu acho que devo dá-lo à Biblioteca da minha terra, portanto à Biblioteca Municipal. A ideia é permitir que as obras sejam consultadas, porque eu não sei terna, já tenho esta idade, e de modo que as obras ficariam cá, não é? Este jornal, o que tem de especial, é que contém a história de cabo-verde dos anos de 31 a 62. Tinha um gosto naquilo que faziam, mas não era, digamos que também não era fácil. A comunicação entre as ilhas naquela altura também não era a melhor. Agora, está a ver, naquela época, o Mindeu, a cidade do Mindeu, que é em São Vicente, que é a minha cidade, era mais capital de cabo-verde do que a cidade da praia, porque São Vicente tinha porto grande, não é? E aquele porto era um porto aberto ao mundo, passavam lá barcos de todas as nacionalidades. Helena Neto, conhecida como Milena, tem 87 anos e desde os 10 que vive em Portugal, cresceu a ver um álbum muito especial elaborado pelo seu pai. O meu pai, Raul Ribeiro, e o meu tio, Manuel, Manuel Ribeiro de Almeida, faziam parte da comissão de honra que recebeu em São Vicente, cabo-verde, os aviadores do Gago Coutinho e Sacradura Cabral. E então, como o meu pai era muito apreciador de fotografia e lidou com eles de perto, aproveitou e fez este pequeno álbum com fotografias tiradas há 100 anos, não é? Tem aqui fotografias do avião, fotografia deles, e ele fez os comentários datilografados a explicar o que é cada fotografia. Fotografias inéditas, claro, são muito antigas, não é? Um bocado desvanecidas, mas têm o interesse histórico. O avião parou lá porque tinha umas avarias e, portanto, ele esteve aqui num cais, foi guindado para um cais para ser reparado. E esperaram para as peças que foram, penso que daqui, enfim. E só quando ele foi reparado é que então seguiram a viagem. O Notícias de Cabo Verde foi o primeiro a relatar alguns acontecimentos marcantes da história deste país africano, como a Revolta de Nyo Ambrose, uma manifestação em 1934 de um grupo que percorreu várias ruas da cidade do Mindelo, ostentando um pano preto a servir de bandeira contra a miséria e a fome. Também noticiou o desastre da assistência na cidade da Praia, em Santiago, uma catástrofe que ocorreu em 1949, quando a parede dos serviços cabo-verdeanos da assistência ruiu, matando 232 pessoas, sobretudo mulheres e crianças que ali a corriam por terem fome.